A magia da nutrição é um elo essencial para garantir a construção de um corpo preparado. A Hyper, portanto, desenvolveu o Juice Protein. Juice é um suplemento que impacta diretamente nas funções imunológicas e de performance através da tecnologia exclusiva Quad Pure, que concentra o soro do leite em membrana de ultrafiltração, microfiltração e nanofiltração a seco, garantindo um teor elevado de proteína de rápida absorção com menos carboidratos e gorduras, garantindo a construção do músculo. O início de uma jornada é sempre a garantia do preparo, mas esse processo não precisa ser desprazeroso. Por isso, o Juice conta com o processo de liofilização do suco do limão, garantindo o puro sabor de um suco 100% natural e refrescante, sem gosto e textura láctea. Preservar os músculos contra a exaustão, assegurar um desempenho máximo e manter a imunidade em pleno vigor. É nesse contexto que os aminoácidos e as proteínas completas entram em cena. O Juice Protein contém a melhor fonte de proteínas essenciais, com estruturas proteicas completas. Os aminoácidos livres e peptídeos melhoram as funções imunológicas e de performance, reduzindo o catabolismo muscular e contribuindo para a construção de massa magra. Os produtos Hyper não são apenas suplementos, são os parceiros indispensáveis para quem quer estar preparado para desafiar qualquer limite. Uma fórmula única, um apoio incomparável na construção do corpo e na elevação da performance. Esse é o selo que une a sua determinação e a nossa expertise. O selo Hyper. Take a Boost, take a Hyper.